Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e no vídeo de hoje eu vim aqui gravar um vlog que eu estou no parque Raimundo Colombo, mais conhecido como Parque Colombo. Estou aqui com as minhas amigas Manuela, Rafa, a outra Manuela, a tia Lu, não minha mãe, a mãe da Rafa e da outra Manu, Maria Júlia e eu acho que é só. Então eu vim gravar tudo para vocês, então vamos lá. É tu? Bom pessoal, o último vídeo do canal eu tive que excluir por motivos de segurança, mas eu vou deixar linkado aí na tela o antepenúltimo vídeo. Assistam lá, um beijão e tchau, amo vocês! Assistam lá, um beijão e tchau, amo vocês!